Você sabia que no Brasil a taxa de crescimento de suicídio na faixa etária entre 10 e 14 anos aumentou 40% nos últimos 10 anos? E 33,5% entre jovens de 15 e 19 anos? A cada 46 minutos ocorre um suicídio no Brasil. Esses dados são alarmantes e revelam a necessidade urgente de providências que mudem essa realidade. Nós precisamos falar, nós precisamos agir. Nossas crianças e adolescentes não estão sabendo lidar com esses conflitos e acabam tomando decisões drásticas, como tirar a própria vida. Precisamos deixar de lado o medo de falar sobre esse assunto, vencendo os tabus e compartilhando informações a respeito. Temos que compreender que todas as ameaças de suicídio devem ser encaradas com seriedade, mesmo quando pareçam apenas manipulativas. Eu e você precisamos ter a consciência de que se falarmos sobre suicídio e oferecermos ajuda, não estaremos incentivando a criança ou adolescente a cometer tal ato. Nós precisamos conhecer para cuidar, pois é sim possível prevenir. Vamos juntos lutar pela vida! Música 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 Legenda Adriana Zanotto